Assim como a lua desapareceu do céu Onde está você na minha rua? Procurei com o brilho das estrelas te encontrar Mas como a lua elas não sabem iluminar Então canto para te encantar Meu canto vai a qualquer lugar Então canto para te encantar Meu canto vai a qualquer lugar Na noite o silêncio é um amigo bem fiel Faz dormir criança e leva minha canção ao céu Pra brilhar bonito e viajar rapidamente Te alcançar roubando olhar com uma estrela cadente Então canto para te encantar Meu canto vai a qualquer lugar Então canto para te encantar Meu canto vai a qualquer lugar Então canto vai a qualquer lugar Então canto vai a qualquer lugar Então canto para te encantar Então canto para te encantar Então canto para te encantar Meu canto vai a qualquer lugar Meu canto vai a qualquer lugar